Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Eric Lodete e hoje eu vim mostrar pra vocês qual é a maneira correta, qual é a forma de ir correta de fazer a esterilização das biqueirinhas de aço. Pra quem utiliza biqueira de aço, hoje eu vou ensinar pra vocês qual é a maneira correta de esterilizar na autoclave, beleza galera? Então vamos lá, pra começar eu vou passar primeiro os produtos que eu utilizo, né? Pra gente começar a fazer a esterilização de todos os materiais, tá? Então, primeiro, você precisa ter uma água destilada, tá? Aqui eu tô mostrando a marca, mas eu acredito que isso daqui não tem muita importância de marca, né? Tem que ser uma água destilada, né? Eu uso o galão de 5 litros, que ele rende um pouco mais, então a marca pode ser qualquer uma, tá? Eu peguei essa daqui de exemplo, mas pra mim isso não interfere muito o lance da marca. Você vai precisar... eu coloquei nesse recipiente aqui, na verdade vaselina, que eu não vou mostrar a marca, mas eu acho que dá pra saber qual é. Eu coloquei nesse recipiente que fica mais fácil pra gente retirar o sabão daqui. O que que seria isso, ó? Não sei se dá pra ver. É um sabão, ele tem uma consistência um pouquinho mais dura, chama sabão desencrostante ou detergente enzimático. Então você encontra em qualquer loja de material hospitalar, tá? Lembrando que eu só pus aqui pra facilitar. E esse dosador aqui, ó, é uma colher, tá? Eu acho que é uma colher de sobremesa, alguma coisa do tipo. Tá? Foi uma maneira que eu encontrei, mas pode ser uma colher normal também, tá? Aí aonde você vai colocar dentro é de uma caixinha de aço inox, tá? Parece uma marmitinha. Eu vou mostrar pra vocês, porque a câmera tá focando aqui nos outros produtos, mas quando eu for esterilizar eu mostro essa caixinha pra vocês de aço inox. É, parece uma marmitinha mesmo, tá pessoal? Então sempre colocar a dosagem de uma colherzinha, tá? Desse sabão enzimático aqui, que vai ajudar a desencrostar a tinta que fica dentro da biqueira. Aí vai facilitar, vai melhorar ali na hora de lavar as biqueiras, tá? Você vai precisar também de uma buchinha, né? Também não preciso falar marcas daqui, pode ser qualquer uma, tá? É só pra você tirar a sujeira que fica em volta da biqueira. Você vai precisar de um sabãozinho de coco, tá? Também pode ser de qualquer marca. Vai precisar, esse daqui vocês vão encontrar em loja de tatu mesmo, específica, tá? Parece uma vassourinha, tá vendo? Não sei se dá pra ver, né? Parece uma vassourinha. Eu gosto dessa daqui, que ela tem um caminho um pouquinho mais longo, aí na hora que você põe na biqueira ela chega até o final. É tipo uma vassourinha mesmo de limpar a biqueira. Você provavelmente vai encontrar, né? Porque eu acho isso sempre em loja de tatu, tá? Ou essas daqui, ó, que ela já vem até... Vixe! Vixe! Uma tesoura. Eu vou colocar isso no vídeo. Ah, é melhor achar uma tesoura. Eu já ia meter a boca aqui pra abrir. Ó, uma tesourinha. Você corta ele. E vem vários, ó. Né, dessas escovinhas, ó, pra biqueira. Ele vem até uma mais fininha, ó, que é pra... Pra aquelas biqueirinhas mais fininhas, né? Pra agulhas mais finas. E as normais mesmo, ó. Então, quando eu comprei isso aqui, eu acho que eu paguei um ou dois reais, se não me engano. É, bem em conta e bem em quatro, ó. Você utiliza bastante tempo. Dá pra estressar bastante com essas buchinhas, tá? Você vai precisar disso. Vai precisar também desse papel cirúrgico aqui, ó, pra autoclave. Tá? É, pra quem não tem o envelope autoselante, que é esse aqui que eu vou falar dele depois. É, você precisa usar esse daqui, ó. Esse papel cirúrgico pra autoclave. Que você sela ele com essa seladora aqui, ó. É, eu vou mostrar isso pra vocês também, como que faz pra selar ele. Quem não tem esse papel. É, eu tenho várias medidas aqui, tá? Esse daqui é de oito, oito centímetros, né? Eu gosto dele pra colocar essas biqueirinhas mais grossas, ó. Né? Essas biqueirinhas mais grossinhas. Né? Ele cabe certinho. Eu tenho esse. Eu tenho esse daqui que é um pouquinho maior. Esse daqui já é pro Caio, né? Que trabalha com a gente aqui, que põe piercing. Então, ele põe os instrumentos de piercing dele aqui, que cabem na medida certinha. E esse daqui, ó, é de cinquenta. Cinquenta milímetros, ó. Né? Eu acho que dá uns cinco centímetros aqui, mais ou menos. É isso. Né? Esse aqui é pras biqueirinhas mais fininhas, ó. Biqueirinha mais fininha. Tá? Tá aí a buchinha aqui. É... O que mais? Vai precisar, né, do recipiente, marcador. No caso, esse daqui já veio na autoclave, né? Ele mostra aqui certinho a medida que a gente vai precisar usar de água ali, destilada, pra esterilizar. Que no caso da minha autoclave, ela é trezentos ml, tá? Aí eu venho aqui, ponho a água aqui, ponho a autoclave, ponho as coisinhas lá e esterilizo. O que mais? Eu gosto também... Carimbo. Eu gosto também do carimbo, né? A gente sempre marca aqui, ó. Nas biqueiras. A gente sempre carimba. Vou cortar. Volta, a gente sempre carimba. A gente sempre carimba aqui, ó. Pra saber, né, o dia que a gente esterilizou. Pra... Pra não ter uma data muito longa, tá? Porque... Ixi, esse vídeo já tá bom. Você tem um auto selante? Não, acho que carimba. Aí tem esse também, ó. O papel auto selante. Né? Que... Eu também não vejo esse lance de marca, tá? É... Na verdade chama envelope auto selante, ó. Ele já vem o envelope certinho, cortadinho, bonitinho. Tá selado embaixo. Aí ele vem aqui na parte de cima, ó. Você só tira a fitinha, ó. Põe a biqueirinha lá dentro e fecha. Tá? Ele já... Ele já sela sozinho. Você não precisa da seladora. Né? Na verdade, depois que inventaram isso daqui, eu já parei de usar essa seladora. Porque eu acho que não compensa. Tá? Que... O preço é bem... Bem em conta pra você comprar e não perder tanto tempo fazendo a... A auto selagem aqui com a seladora que dá trabalho. Né? Às vezes já queimei muita mão também com isso daqui. Porque sem pós é tipo um ferro, tá pessoal? Mas eu vou mostrar pra vocês como funciona também. Se alguém tiver e quiser usar, não tem problema. Na verdade quem usa mais é... Essa seladora aqui é o Caio, que trabalha aqui com a gente do Pierce. Porque ele tem exatamente a medida. Ele corta certinho na medida, né? Usando esse aqui, ó. Corta certinho na medida e coloca as ferramentas dele e acaba selando ali, tá? O que mais? Bom, o que você vai precisar de materiais e instrumentos seria isso. Agora eu vou mudar a posição da câmera aqui pra vocês verem como que eu esterilizo isso. Beleza? Ó pessoal, já calcei as luvas, né? Já coloquei as luvas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz a esterilização. Primeiro eu vou mostrar o local aqui de esterilização do estúdio. Tá? É uma pia, tá pessoal? Que a gente usa pra esterilização. Ela tem essa parte aqui de vidro, né? Pra não passar nenhum respingo ali pra nenhum dos lugares. Ela só tocava. Aqui tem sempre um papel, né? Pra gente limpar as mãos. E o detergente, tá? Se vocês tiveram um estúdio ou for montar um estúdio, tem que ter uma parte de esterilização como essa. Ou pode ser uma sala fechada, tá? O importante é ter esses aparatos aqui que eu passei pra vocês. Ó, bom. Esse daqui é o tamborzinho que eu falei pra vocês de aço cirúrgico. É onde eu deixo as biqueiras que eu acabei de utilizar na Tatu. Então, ó. Vou abrir pra vocês verem como que fica a água. Ó, fica uma água preta, né? No caso, aqui eu utilizei com certeza o preto e algumas tintas coloridas. Mas ela misturando fica toda preta. E essa água é uma água comum, tá? Pode ser a água destilada mesmo, você colocar aqui. Com detergente enzimático ou sabão desencrostante. Tá? Então você põe um pouquinho de água, põe a medida de uma colher aqui dentro. E na hora que você acabar de utilizar as biqueiras, você já coloca aqui. Por que você tem que colocar aqui? Porque se você deixar ela secar, ou colocar em algum ambiente que ela vai secar, na hora que você for lavar, vai te dar muito trabalho e com certeza não vai sair toda a tinta. Na hora que você for esterilizar, ela vai sujar todo o papel. Você vai precisar esterilizar de novo, lavar tudo de novo, tá? Então, esse sabão desencrostante que a gente coloca nesse tamborzinho de aço inox, ele ajuda a desencrostar toda a tinta que tá dentro da biqueira, beleza? Ó, dá um zoom aqui, mano. Ó, então ó, aqui tá a água, né, com as biqueiras sujas, né, que eu utilizei na Tatu. A gente vem aqui e dispensa, né, ó, essa água. Cuidado pra não deixar as biqueiras caírem de ponta, tá, pessoal? Então eu pego as biqueiras aqui devagar. Ó, como é que fica, ó, o recipiente de tinta encrostado, ó, tá? Aí eu pego, primeiro passo aqui, ó, eu lavo esse recipiente, tá? Pego o sabãozinho de coco, uma buchinha. Lava esse recipiente por fora e por dentro, tá? Lava esse recipiente por fora e por dentro, tá? Já lavado. Limpinha, já deixo aqui pra dar uma secada. Lava outra parte de cima. Pessoal, tô deixando a torneira ligada pra ficar mais fácil aqui, tá, pra não demorar tanto vídeo. Ó, as biqueiras como é que ficam, ó, não sei se aparece aí, mas ela fica suja, tá vendo? É, isso é normal, tá, pessoal? Né, como não é um bico descartável, é esterilizável, toda vez você tem que fazer esse processo, tá? Por isso que eu tenho vários bicos. Eu tenho em torno de uns 200, mais ou menos, bico, tá? Então, pelo menos uma vez por semana eu faço esse processo, eu esterilizo todo o meu material aí que eu utilizei durante a semana, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro passo, eu lavo ela por fora, né, uma por uma. Ó, vou por fora. Ó, vou lavar uma de cada aqui, uma de contorno e uma de pintura. É, passo a passo aqui pra vocês verem, senão vai demorar muito o vídeo. Ó, como a gente coloca ali no detergente zimático, né, e no sabão desencrostante, ó. Você passou a buchinha pelo lado de fora, ela já fica limpinha de novo, ó. Tá vendo? Né, agora a parte de dentro, ó, tá suja ainda, ó. Né, a gente vai limpar agora a parte de dentro. Ó, aí eu venho com a buchinha, ó, né, com a vassourinha. Pego, dou uma passadinha no sabão de coco, né, aí eu venho com ela aqui, ó. Fazendo um movimento circular, né, pra frente e pra trás. A outra mesma coisa. A outra mesma coisa. Ó, já tá praticamente limpinha. Vou mostrar a outra. É, agora eu vou terminar de lavar todas as biqueiras. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente sela pra colocar na autoclave pra estrelizar elas. Bom, pessoal, então como vocês viram no vídeo, eu acelerei um pouco o vídeo aí, pra ficar mais fácil de vocês verem, senão ia demorar muito aí esterilizando as biqueiras, tá? Ó, lembrando que essa parte aqui que a gente tem do estúdio é só pra gente fazer esterilização, a gente não faz mais nada aqui, tá? A gente não lava as mãos, né, não lava coisa de comida, nada. Isso daqui é determinado só pra esterilização do estúdio, tá? E eu tô falando isso, né, porque eu vim fazer o vídeo assim por conta não, tá, pessoal? A gente é autorizado pela vigilância sanitária. E essas foram as normas e especificações que eles falaram pra gente montar pra gente ser autorizado por eles. Então, assim, eu tô passando pra vocês o que foi passado pra gente, tá? A forma correta da gente esterilizar todos os instrumentos, tá bom? Enquanto isso, depois que eu lavo a biqueira, eu deixei ela secando aqui, ó. É sempre bom, tá? Pode ser um recipiente de alumínio que vocês encontram também em loja de material hospitalar, tá? Você põe aqui um papel, né, um papel toalha, né, esnope no caso. Deixa ela secando aqui um pouco enquanto você vai fazendo o resto, né, lavando aqui a área de esterilização. Enquanto ela foi secando aqui, eu já tinha lavado antes, tá? Essa marmichinha que a gente fala de aço cirúrgico, que a gente tem que procurar em qualquer loja também de material cirúrgico que você encontra com certeza. Aqui eu já coloquei um pouco de água dentro, tá? Como eu havia falado pra vocês, coloca um pouquinho de água, água destilada. Ó, pessoal, então eu coloquei a medida de uma porção, de uma colher, tá? Aqui na água já, né, como eu falei pra vocês antes. Mas, né, infelizmente eu esqueci de colocar na hora do vídeo, então eu acabei pegando a medida aqui pra vocês verem. Agora vamos vir pra parte do papel aqui, ó. Do papel cirúrgico pra autoclave, né, pra quem utiliza ainda a seladora. Então, ó, você vem aqui, só colocar, apertar, ele já vai selar o papel. Ó, já selou, mudou até de cor. Né, aí você pega a biqueirinha, né, essas biqueiras mais finas cabem exatamente aqui, ó. Você vem, ó, ela vai ficar na medida, ó. Ajeitou, dá uma dobradinha no papel pra facilitar na hora de você colocar ali, ó. Colocou, apertou, selou. Ó, seladinha de novo. Então os dois lados já estão selados e as laterais já vêm seladas de fábrica, tá? Essas partes aqui, ó, em rosa do papel, quando ela é esterilizada, ela fica marrom, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês também. Tá? Ó, isso daqui é pra quem ainda utiliza esse instrumento aqui, né? Porque tá cada vez mais difícil ainda utilizar isso, porque o pessoal usa mais biqueira descartável, né? Então como eu gosto de usar biqueira de aço, eu resolvi fazer esse vídeo pra quem utiliza ainda e gosta, tá? É, eu achei esse papel aqui, ó. Né, na verdade chama envelope ao selante. Né, ele já vem o envelope na medida, né? É, na verdade ele é até um pouco maior que a biqueira. Mas ele facilita, porque é só você tirar o adesivinho aqui, ó. Ó, é só você tirar o adesivinho, ó. Tirou o adesivo, vem com a biqueirinha aqui. Dobrar aqui, ó. Ó, ele já sela. Você não precisa selar ali no autocarro. Ele já sela, fica prontinho. Né, esse daqui é depois que eu descobri esse papel aqui. Pela facilidade e a velocidade de fazer esterilização, eu prefiro, né? Que vai agilizar um pouco mais seu trampo, né? Na verdade eu tô falando tudo de esterilização, mas quem faz esse processo aqui no estúdio não sou eu, tá? É a Sabrina que trabalha com a gente, minha esposa, ela que faz todo esse processo, tá pessoal? Ó pessoal, então depois que selou a biqueira, eu sempre venho com um carimbo aqui, ó. Um carimbo com o dia, o mês e o ano e vem aqui o carimbo, a data que eu fiz a esterilização do instrumento, tá? Isso daqui é pra você garantir, né? Ter a certeza ali de quantos dias já que você esterilizou, né? Pra você ter um controle de sempre ir pegando as biqueiras que já estão com o vencimento mais próximo, tá? Pra você ir utilizando e deixando as biqueiras mais recentes pra você utilizar depois, beleza? É como se fosse lá no mercado, né? Tem aqueles produtos que tá vencendo, você vai pegando eles e deixando os que tá com a qualidade, com o vencimento ainda válido pra você utilizar depois. Aí a gente pega aqui na autoclave, deixa eu pôr essa parte pra cá. Pega aqui a autoclave, ó. Na autoclave tem já as bandejas, né? As bandejas pra gente colocar pra esterilizar. Eu coloco esse papel ainda autosselante pra garantir um resultado um pouco melhor, mas se precisar, na verdade não precisa, tá? Ela vem uma bandejinha toda furada, ó. Né? Aí aqui... Na autoclave eu venho com a quantidade determinada pelo fabricante da minha autoclave e coloco a água destilada na autoclave. É a única coisa que você vai colocar na autoclave. É a água destilada, não precisa de mais nada, tá, pessoal? Não vai me colocar sabão na autoclave, hein? Não, você vai explodir esse trem. Aí é só você vir com a biqueirinha, né? Depois já autosselada, colocar aqui na autoclave certinho, bonitinho, dobrar certinho pra não encostar na parede da autoclave. Senão você vai queimar o papel. Colocar aqui, ó. Fechou e faz o ciclo. Beleza? Pra quem gosta de biqueira de aço, não tem outra forma de você esterilizar, a não ser essa, que você vai garantir um resultado 100% aí pro seu cliente, pra pessoa que tá sendo tatuada, tá? Como eu vou falar de novo, esse procedimento foi passado pra gente pela vigilância sanitária. Então nada que eu tô falando aqui é besteira, tá, pessoal? Que eu inventei nada. Algumas coisinhas que a gente facilita, coloca em outros recipientes pra ajudar na hora de pegar. Mas isso foi o que eles me passaram. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, se inscreva no canal, compartilha e ativa o sininho de notificações aí pra vocês receberem sempre meus vídeos. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.